Olá, prendas e peões, tudo bem? Eu sou Isabel Gugel e hoje irei tocar uma música da banda Terceira Dimensão em especial para minha amiga Núbia Natural aqui de Santa Catarina. Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Então vamos lá? Casar não é comigo, não quero me casar Eu quero é só namorar, o meu negócio é namorar Casar não é comigo, não quero me casar Eu quero é só namorar, o meu negócio é namorar Já me disseram do sorum do animado A mulherada pode crer, vai tá por lá Se alguém quiser falar comigo, nem procure Que eu tô lá naquele burro e é só lá pra me encontrar A mulherada bota os campos E a rapaziada toda vai lá pra caçar Eu me preparo, dou um jeito na melena Tô sabendo vale a pena, meu negócio é namorar Casar não é comigo, não quero me casar Eu quero é só namorar, o meu negócio é namorar Casar não é comigo, não quero me casar Eu quero é só namorar, o meu negócio é namorar Já me disseram do sorum do animado A mulherada pode crer, vai tá por lá Se alguém quiser falar comigo, nem procure Que eu tô lá naquele burro e é só lá pra me encontrar A mulherada bota os campos E a rapaziada toda vai lá pra caçar Eu me preparo, dou um jeito na melena Tô sabendo vale a pena, meu negócio é namorar Tô sabendo vale a pena, meu negócio é namorar Muito obrigada amigos, espero que todos tenham gostado Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau